E estamos aqui para mais um episódio de Graveyard Keeper, mais um episódio dessa série de Patflix, esse é o sexto ou sétimo episódio, eu não me lembro, mas está aí no título, então você que está chegando aqui agora, eu acho que é essa altura do campeonato, vocês já não clicam mais no vídeo, quando vocês veem ali, episódio 8, aí você fala, eita, mas e os outros, enfim, se você por acaso fez isso e está perdido, vai ter um link no topo da descrição com a playlist, porque assim você assiste todos os episódios desde o começo, não se perde, tá bom? Então clique aí para assistir desde o começo. Se você chegou até aqui, aliás, espero que você esteja gostando da série, creio que sim, se chegou até aqui, você está gostando, se você chegou até aqui também, você se lembra que é muito, muito, muito importante você deixar um like, um comentário, né, para o YouTube não terminar de matar o meu canal, ele já está matando aos pouquinhos, estamos indo rumo à morte, então, por favor, não deixe que isso aconteça, clica no likezinho, clica no comentário também, e isso é o mínimo, tá? Por muito amor, você faz, agora se você gostar muito da série, eu peço encarecidamente para que você compartilhe esse vídeo, compartilhar, você pode compartilhar com um amigo no WhatsApp, você pode compartilhar no seu Facebook, no seu Twitter, que seja, compartilhe esse vídeo, por favor, essa playlist, olha aí o vídeo, que da hora, o que você faria, você faria hambúrguer de gente, enfim, compartilhe com algum amigo seu, me ajuda demais, antes de cada um de vocês compartilhar com uma pessoinha, vocês me ajudam muito, então, por favor, compartilhe, tá bom? E sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Graveyard Keeper. Voltando exatamente de onde paramos no último episódio, certo? Então, amanhã é dia de lua, e se vocês lembram, a gente precisa levar uma caveira para o astrólogo, tá? A gente tem uma série de coisas para fazer, inclusive, eu estou com o vidro pronto aqui, para a gente também já colocar aqui para começar a ser feito, frascos cônicos, né? Eu já vou deixar ele produzindo ali, a gente tem que modelar o vidro nesse formato, e assim a gente começa a avançar mais algumas coisas. A gente ampliou a nossa fazenda, talvez um pouco antes da hora, não tem problema. Se a gente for olhar na nossa árvore de tecnologias, a gente tem bastante coisa, então, por exemplo, o mestre da coleta é uma coisa que eu queria começar a pegar, a apicultura seria bem interessante também, assim como eu posso coletar insetos aqui, e aí a gente precisa procurar mariposas, porque com elas a gente talvez consiga... Então, ó, não dá para pegar. Como é que eu coleto a mariposa? É isso que eu queria saber. Coleta de borboleta, eu acho que talvez eu não consiga ainda, mas pelo menos eu sei que isso aqui agora eu consigo pegar, né? Então a gente já começa a liberar mais produtos, né? E esses produtos a gente vai transformar em mais produtos. Então o objetivo é pegar mais produtos para fazer mais produtos, faz algum sentido, imagino eu. Ah, isso aqui é bonzinho que dá pontinhos verdes, está com 100 pontos azuis ainda ali guardados, a gente está economizando porque a gente vai evoluir assim que a gente sentir necessidade, certo? Estamos no dia vermelho e eu tenho uma série de missões para fazer... Ah, a gente queria fazer tinta, né? Era o processo que a gente estava agora, o processo da tinta. Deixa eu ir lá, dar uma olhadinha, eu preciso me localizar um pouco entre o último vídeo e este e o intervalinho. E eu queria já começar a gravar, por quê? Porque já vai ser dia de lua amanhã, e o dia de lua a gente vai levar a coisa para o astrólogo. E se pá, vai ser importante fazer essa missão do astrólogo. Não sei exatamente o que vai acontecer, mas eu acho que vai ser bem importante, certo? Aqui embaixo a gente tem que fazer isso aqui. E por que eu ainda não fiz? Eu preciso das 10 cunhas, da viga e das peças simples de ferro. Então eu vou agilizar isso aí até amanhã. A gente tem que gastar toda a energia já agilizando aquilo ali. Em dois dias a gente consegue finalizar isso. São 10 cunhas, uma viga e quatro peças simples de ferro. Então são... Eu não tenho a viga, eu tenho. A peça simples eu não tenho. Então a gente precisa produzir aqui em cima. A peça simples. São quatro, tranquilo. Vai faltar as 10 cunhas. As cunhas são aqui. Não. As cunhas são aqui. Cunhas de madeira aqui mesmo. A gente corta rapidinho. Porque assim a gente tem um atalho interessante da nossa casa para o necrotério e para a cidade. Certo? Dica importante. Aparentemente o louco no leste, no caminho do mago, vende o óleo do burro. Peguei tudo? Peguei. Então talvez esse seja o nosso próximo passo. Tá? É pegar, falar com aquele louco e ver se a gente consegue garantir o óleo para o burro voltar a trazer cadáveres para que a gente possa evoluir a igreja. Afinal de contas agora chegou a possibilidade de ampliarmos a igreja. Certo? Eu estou cansado. Eu só conferi aqui para ver se eu não tinha nada que possa recuperar a minha energia. Acho que é melhor não mesmo. A gente vai largar essas coisas para lá. E descansar até o dia da lua. Eu podia inclusive já ter aproveitado o passado ali, mas eu pego amanhã porque eu já vou ter que fazer esse atalho mesmo. Acho que é o caminho mais rápido para eu chegar lá no farol. Certo? Vamos descansar. Eu preciso levar uma caveira para o astrólogo. Ok. O jogo está mega alto. Me desculpem, clã. É por causa do... Talvez alguém tenha esbarrado no volume aqui da mesa de som. Ela desconfigura um pouquinho. Bom, vamos lá então. Eu preciso terminar aquela obra de qualquer maneira. Já vai virar agora, dia de lua. Mas está de madrugada, né? Acabou de passar esse símbolo. É meia noite. Agora é meia noite e dez. E aí a gente já tem uma noção. Quando o sol nasce, o astrólogo vai para lá. E no caminho a gente também vai encontrar com o louco. Mas deixa eu quebrar isso aqui. Eu devia trazer de cenouras, talvez. Porque eu não sei. Eu vou entregar a caveira do astrólogo e falar com o louco, né? Vamos acabar aqui. Beleza. Ah, tem outro, velho. Sério? Bom, são dez cunhas, uma viga e quatro peças simples. O mais chato é a viga mesmo, né? A viga é o bagulhinho, acho que na serra... Ah, é que já tem a serra também, né? Tranquilo. Mas acho que nem vai dar, não. Acho que a gente vai ter que fazer o caminho mais longo mesmo. Porque eu não vou ter energia para tudo isso. Mas eu já posso, pelo menos, descer e preparar. Não que eu vá falar... Ah, ou eu posso pegar cenouras. Interessante. Boa ideia, boa ideia. Porque aí eu pego essas cenourinhas aqui. Mas pode pegar seis. Não, não vai dar da mesma maneira, né? Vamos só preparar, vai. Rapidão. A gente quer uma viga de madeira. Ela usa metal, ó. Metal complexo para fazer a viga. É uma viga, né? A gente quer dez cunhas. A tápita de tronquinho. Marcenaria tá como aqui, filho? Pesada. Ah, não cabe. Beleza. Deixa eu guardar aqui os pedacinhos que sobraram, né? Vai sobrar isso aqui. Vai sobrar duas vigas, querendo ou não. Porque eu só preciso de uma. Guarda pedra, pelo amor de Deus. Guarda... Essas coisas estão lá dentro. Vou pegar isso aqui. E falta o quê? Metal, né? São as peças de ferro simples. Eu vou só posicionar lá. E a gente vai lá falar com o mago. Inclusive, eu nem vou posicionar por dentro. Ai, sabe por que eu vou por aqui? Só pra guardar essas coisas. Eu tô carregando um monte de besteira aqui. Preciso ver se eu tenho espaço. Guarda esse. Guarda esse. Guardar. A água guarda aqui dentro, né? Normalmente sim. Acho que eu tô usando bastante água lá fora. Vamos lá. Eu passo também. Dá pra ir por fora. Não é um problema tão grande. Porque eu preciso passar ali e vender o certificado do enterro que eu acabei pegando lá pra aquele corpo que a gente roubou. Pô, burrinha. A gente precisa tirar daí, hein, mano? Abre o caminho. Já deixa aqui no esquema. Ai, cacete. Acabei não... Eu pensei... Nossa, hoje eu tô leso, hein? Tô burrico, tô burrico. Ah, mas dá pra cortar aqui por aqui também. Então não tem tanto problema. Eita, os frascos já ficaram prontos. Eu vou deixar ali por enquanto porque eu tô sem espaço pra guardar. Vamos aqui. Pega um crânio. Tô ficando sem crânio, né, mano? Que loucura. E vamos pelo atalho que rapidão a gente chega lá. Até porque tem que chegar antes de anoitecer, né? Esses atalhos subterrâneos são muito bons, velho. Como eu falei, isso é tipo um metrô no jogo. Você seguindo por esses atalhos, você chega muito rápido em vários lugares. Amanhã eu vou gastar toda a minha energia para fazer o necrotério lá, né? Mais um atalho. Vou decorar onde fico, ó. Ah, sobe a estradinha daqui. Caralho, ainda não decorei, mano. Ai, meu Deus. A casa do ferreiro não é onde eu queria ir, não. Mas beleza, mas a casa do ferreiro foi uma boa referência. Então, tá na estradinha principal. É isso? Ah, já perdi onde é que era. Caralho, que atalho difícil, mano. Ele realmente é bem escondido. É pelo bar ali, será? Talvez. Acho que ele é perto ali da região do bar. Talvez a gente procura de novo. Não, vai anoitecer, meu Deus. Esse é o maluco que talvez eu consiga o óleo. Ai, eu preciso entregar a caveira do velho. Não, o dia passou muito rápido. Caralho, eu preciso de uma montaria nesse jogo. Por favor, adicione um cavalo. Astrólogo, é você, meu filho. Toma, toma. Entregar a caveira. Não está lá muito limpo, mas todos os ossos estão no devido lugar. Um presente perfeito. Parece que você tem talento para a tominha. O corpo humano é tão miserioso, talvez até mais que o sol e as estrelas. Acredito que um dia você aprenderá muito sobre o corpo humano e a alma. E que será neste momento aí quem se encontra lá absolutamente perdido. Agora somos parceiros do crime. O que é que você quer de mim, cara amigo curioso? Preciso da sua ajuda. Ahm... Preciso de tinta e papel, não. Preciso abrir o portal. Um amigo me disse que você talvez soubesse como ativar o portal do guarda. Sou eu. Não ouvi falar nisso, certo? Talvez seja um exagero, mas pelo menos faz muitos anos que não. Em outra vida tive um amigo. Ele por acaso era coveiro, como você estava louco por esse portal. Ele era tão criativo saber de tanta coisa. O nome dele era Jerry? Na verdade não sei o nome dele, costumamos chamá-lo sempre pelo apelido, coveiro. O que aconteceu com ele? Simplesmente desapareceu. Ninguém ouviu ou ouviu nada sobre desde então. Tentei encontrá-lo, mas ninguém o conhecia. Comecei até a pensar que fosse apenas uma invenção da minha imaginação. Foi um momento difícil para mim. E quanto ao portal? Acho que ele encontrou uma maneira de ativar. Como foi alguma coisa mágica, eu não me lembro. Mas deve estar no diário dele. Pouco antes de desaparecer, me deu essa chave. Ela abre um portão de metal na parte norte do porão da igreja. Parece que ele manteve as anotações mais importantes em algum lugar desse porão. Por que você não pegou as anotações? Ah, eu tentei, mas essa chave tem um segredo. Tentei descobrir como funciona por meses. Talvez seja coisa da minha cabeça e a chave não abra nada. De qualquer maneira, pode ficar com ela. É a chave que eu preciso com o plano do rato. Tente descobrir como a chave funciona na mesa de estudo no porão da igreja. Quando você estiver com o diário dele, traga para mim e eu tentarei achar alguma informação sobre o tal portal. Preciso de ajuda ainda com tinta e papel. Eu tenho pouco, na verdade. Tenho várias coisas usadas. Talvez algumas delas sejam úteis para um cientista iniciante como você. Não aguenta esses idiotas da universidade. Preferia ganhar um extra em outro lugar. Ah, ele vende as coisas. Nossa, mega caro, velho. Beleza, mas bom saber que eu tenho essa opção, pelo menos, de resolver as coisas aqui com ele. Ah, moleque, resolvemos a chave, meu irmão. A chave secreta do rato. E aí o rato vai carimbar minhas carnes? Espero eu. Vamos ver se eu ainda consigo falar com o doido e resolver a questão do óleo. Isso é outra coisa que, aparentemente, me preocupa muito. Ô, garoto, tudo bom? DIG DONG BANG BONG. Eu sou o Terro, não sou... Ah, ele quer mel. E ele vende óleo de semente. Ele vende óleo de semente, ele vende corda de cânhamo, bem baratinho. Cara, eu não só vou comprar o óleo, um óleo, como eu vou comprar aqui umas... Seis cordas. Ele vende o cânhamo também. O que mais ele vende? Semente de cânhamo, pra eu poder produzir o cânhamo na minha fazenda. É de se pensar. Ele quer mel. Isso é uma coisa importante pra anotar, então. Deixa eu já anotar aqui. Mel para o louco. Cinco potes de mel para o louco. Não, louco. Pronto. Opa, peraí. Não passei pra minha. Porque eu tenho duas listas, né? Essa que vocês veem, eu coloco na tela pra vocês terem visualização do que a gente tá fazendo. E eu tenho uma no segundo monitor, que é pra eu não precisar ficar dando alt-tab toda hora que eu vou ler. Toda hora que vocês veem olhando pra esquerda aí. Refletindo. Ah, mano, eu já não lembro de novo onde ficou o atalho, velho. Ah, preciso pegar esse atalho mais umas quarenta vezes pra decorar. Ah, ali, ali, ali. Achei, achei, achei. Ah, nice. Ah, tá de noite. Tá de noite. Por que eu tô empolgado que tá de noite? Porque a gente já tem como ir direto pra igreja e estudar a chave. Vocês lembram que a chave, eu precisaria colocar a chave. Provavelmente fé e colocar também o... Aquele plano que ele me deu, aquele negócio. Eu tô carregando aquele negócio pra cima e pra baixo. Então eu tô ocupando espaço no meu inventário. Ó. A chave. Eu tenho o plano. Ah, mentira, é que eu não tenho fé. Eu não tenho fé? É sério? Por que eu não tenho fé? Eu queimei toda a fé que eu tinha, mano. Ah, mano, mentira, velho. Eu queimei a fé pra pegar esses... Ah, tudo bem. Amanhã já é dia de rezar. Tem problema, não. O que mais eu tinha pego? Eu tinha pego... Ah, o óleo do burro. Vamos lá levar o óleo do burro, por favor, vai. O burro já tá sendo um atraso na minha vida, não trazer corpos. Ai, eu não vendi o negócio na taverna. Mongo. Mas tudo bem. Burro, eu trouxe o seu óleo. E eu preciso plantar cenouras. Estou com óleo. Ótimo. Até que enfim vou ter um pouco de paz e tranquilidade. Vou poder pensar nas minhas teorias e formas de lutar pelo que é certo. Já tem tudo quanto é rato sujo do meu lado. Ih, ele me deu um corpicho. Esse corpicho a gente vai trazer aqui pra dentro. Nossa, esse corpo tá cagado. Vamos começar extraindo a gordura do corpo. Vai acabar a minha energia, né? Ai, vou descansar, mano. Eu ia comer a cenoura. Mas como hoje é dia de rezar, eu tenho muita coisa pra fazer. Então vamos dormir, aí vai amanhecer logo. A gente resolve tudo com todas as nossas pendências. Inclusive, deixa eu levar isso aqui. Vamos descansar. Amanhã é dia de muito trabalho. Mano, estamos... Mano, estamos avançando progressivamente no joguinho. Muito louco. Vamos longe. Será que a gente vai conseguir zerar? Será que vamos encontrar o nosso amor? Será que até lá o meu canal já não vai ter falido por causa do YouTube? Não sabemos. Mas espero que você que está acompanhando até aqui esteja gostando. Porque eu estou gostando demais de jogar. Está muito divertido. Muitas vezes eu imagino que vocês devem ficar bravos. Porque eu devo refletir sobre as coisas em voz alta e errar. É a minha cara fazer isso. Mas saibam que eu estou me dedicando muito, tá bom? Tanto que eu estou praticamente jogando mais nada com esse jogo. Caralho, que doiciário. Beleza. Ai, tenho que rezar antes. Eu vim pelo atalho. O atalho é muito bom, né, mano? Vamos subir. Está na hora da missa. Preciso das quatro paradinhas. Ainda estou só com essa reza mais básica. Eu ainda não estou pensando muito em nada além disso, sabe? Por mais que eu tenha, eu demore um pouco mais para farmar. Mas eu sei que a igreja está numa estrutura legal. Está tudo bacana. Eu vou ter que crescer a igreja logo menos. Mas antes de pensar em crescer a igreja, eu quero que tudo esteja bem redondinho. Eu nunca sei quanto eu ganho nisso aí. Mas essa brincadeira aí, mano, daqui a pouco esses caras vão começar. Mano, imagina uma reza por dinheiro. Ia dar muito dinheiro essa bagaça. Mas eu preciso de mais assentos também, né? 42 moedinhas. Está ótimo. Vamos lá. Estudar a chave. E a noite o rato está aí. Você completou o estudo. Não pode ser decomposto em nada. Mas eu ganhei duas chaves. Chave do coveiro e a chave ativa. Eu produzi a chave ativa. Beleza. Daqui a pouco ele vai estar aí. Eu vou guardar um pouquinho da fé que eu tenho. Esse corredor aqui tem que quebrar duas. Foi foda, né, mano? Tem que quebrar aqui. Aí até aí fica de noite. Acho que é 50 de energia que gasta isso aqui, né? Total deve ser 100, né? Deve ser isso mesmo. Ai, eu passei perto do ferreiro. Eu já devia ter ido lá trocar uma ideia com ele, né? Beleza. Vamos terminar de arrancar a gordura desse aqui. Eu preciso arrancar o sangue dele. Nossa, gente. O corpo ruim que o burro me deu, hein, velho? Pera, eu acho que vai ferrar a bagaça toda. Deixa eu melhorar a minha tecnologia de cirurgião. Tem menos chance de eu ferrar o corpo. Ah, eu cometi um erro já. Eu não sabia. Ó, o caveiro eu acho que eu não posso... Talvez o cérebro eu possa tirar. Vamos fazer o teste. Se vai piorar ou se vai melhorar a situação. Puta, piorou muito. Piorou muito. Vamos fazer outros testes. Ah, intestino. Talvez o intestino ajude se eu tirar. Vou fazer os testes porque... Ah, não. Aí terminei de ferrar. Agora pode extrair tudo que eu vou ter que... Ou eu vou queimar ou eu vou jogar no rio. Destruiu o corpo, mano. Depois eu vou precisar repensar o que que eu... Ah, falta energia? Sério? Faltou no meu personagem. Nossa, agora eu tô com duas chaves. Banha, sangue. Tá uma nojeira isso aqui, né, velho? Ah, tem baú aqui embaixo, mano. Eu posso começar a guardar as coisas aqui. Eu não posso construir baú aqui, não? Pra guardar... Ah, olha aqui, ó. Que merda. Ah, olha. Duas tábuas e... Duas peças simples de ferro. Aí eu posso começar a construir baú aqui, provavelmente. Duas tábuas e duas peças de ferro. Beleza. Deixa eu ver se o rato tá por aqui. Ah, acho que agora o rato não tá voltando. Ele tá voltando toda noite. Ele tá vindo só no verdinho, será? Putz, que merda. O rato vem só no verdinho agora. Ele tinha um avisinho que ele vinha só no verdinho. Só que dessa primeira vez, como eu tinha só que entregar fé pra ele, ele tava vindo toda noite. Só que agora, oficialmente, eu acho que ele volta só no verdinho, ó. Analisar a chave e abrir o portão. Eu posso abrir, sim, o rato mesmo? Será? Ah, eu posso abrir. Porra, parece que eu vou precisar de uma chave. Eu sei que você vai precisar de uma chave. Você precisa da chave ativa. Eita, será que eu tenho que estudar essa outra chave aqui também? Não. Teoria, a chave tá certa. Não, não vou mexer em nada aqui na corda, não. Eu acho que ele vem só no verdinho mesmo. Tem que esperar até o verdinho pra ele vir. Putz, que saco, hein? Além disso, eu deixei a missão em aberto com o astrólogo, né? Ou não? Nem lembro mais. Duas tábuas e duas peças, né? De ferro. É isso que eu preciso por enquanto. Vamos lá, então. Nossa, não é possível que não tenha tábua aqui. Não tem nem a tábua e nem a peça de ferro. Deixa eu guardar os organics aqui. Guarda você, guarda você. A corda. Putz, a corda eu vou usar em breve, né, mano? Pra fazer a espada e tal, então... Sempre me perco. Vamos começar a arrumar espaço no meu inventário, mano. Tá tudo muito atolado de coisa. Não é possível que eu precise ficar levando tudo isso o tempo inteiro também, né? Tá. Vamos lá. Tábua. Precisa de duas e duas peças de metal simples. Agora eu vou matar essa cenoura aqui. Duas peças de metal simples. Peças de ferro. Ok. Vou utilizar essa parada, mano. Porque aí eu guardo tudo que for de corpos, né, de restos humanos aqui embaixo. A gente consegue começar a dividir um pouco melhor as coisas. Por exemplo, não tem um baú aqui. Faz uma falta tremenda ter um baú aqui pra eu guardar fé, as rezas, as paradinhas. Então eu vou ter que começar a construir baú pra cima e pra baixo. Não, não quero pegar vocês. Conserta aqui a mesinha de trabalho. Eu matei todas as cenouras já, né? Ah, lugar de preparação e palete. Eu pensei que eu podia pelo menos fazer um baú, mas não pode. Eu comprei selvinha? Eu não lembro. Ainda não comprei selvinha, né, velho? O que é engraçado não tem um baú aqui, né, velho? Ai, caraca. A gente tem coisa pra guardar corpo. Ali tem de tudo. Tá. Vamos descansar? Eu comi a cenoura. Ah, não comi todas as cenouras, não, mas... Para pra descansar. A gente não tem nada pra fazer até as outras etapas. Deixa eu lembrar se ficou alguma coisa com o astrólogo. Recolher o porão da igreja, o diário do antigo coveiro. Ah, tá. Ainda tem, mas primeiro acho que eu preciso entregar a chave. Tem que caçar esse tal desse diário, né? Vamos descansar, vai. Recuperar full energy. Full energy. Muita coisa tá acontecendo agora. Eu tô até preocupado com... Quando eu for fazer, tipo, jogar off pra farmar, eu acabar ferrando com um jogo, sabe? Tipo, avançando história. Então eu tô gravando bastante coisa mesmo pra que vocês tenham todos os detalhes da história, né? Eu acho que faz muito... Ai, meu Deus do céu. Para. Já descansou, filho. Arrumei ali embaixo. Eu precisava dar um jeito melhor de organizar as minhas coisas. Deixa eu ver como... Tá, vamos começar a organizar. Ah, já sei. Pera aí. Deixa eu dar uma olhadinha na igreja. O que que eu preciso pra fazer um baú? Eu não tenho certeza do que que é. Mas aqui eu quero começar a guardar minha fé, minhas rezas. Aí toda vez eu passo aqui. Mesa, estante de pergaminho. Mas não dá, velho. Estante de pergaminho. Só se eu fizer essa. Quatro tábuas. Doze pregos. Então, e... Tá. Simples prego e tábua. Ok. Simples prego e tábua. Até amanhã dá pra fazer isso. Não é possível, mano. Que eu não consigo construir... Ah, e aqui eu consigo construir baús. Não consigo? Tá. Mais tábua, mais prego e mais simples. Ok. Mais tábua, mais prego. Mas eu não anotei exatamente quanto eu preciso. Mas eu acho que prego uns 20. Tábua é umas 15. Vamos lá. Vamos fazer tábua. Ih, tá acabando a madeira. Precisa recolher mais depois. E metal. Preocupação. Deixa eu já colocar uns metalzinhos aqui pra assar. Lingote de ferro. Eu tenho 140 aqui. Beleza. Ah, ele produz mais, hein, mano. Tá acabando o ferro, velho. Ai, que preocupação. Meu Deus. Tô bem preocupado com o ferro. Bem preocupado. Amanhã é noitinha verde. Eu não sei se ele vem quando vira a noite ou se na noite seguinte. Mas a gente vai ficar de olho nos dois. Tá. Pregos. Como eu falei, eu preciso, vou precisar de bastante. Já vamos agilizar aqui uns desse. Não, se esse aqui eu vou precisar também de uns três, seis. E a gente consegue fechar tudo que a gente precisa. Vamos focar nas peças de ferro primeiro. Abarrotado de item novamente. Não dá pra guardar o intestino. Sério? Tá, as coisas da igreja eu vou começar a guardar aqui. Inclusive eu tô querendo antecipar esse baú sem a melhor necessidade, né? Coisas da igreja. O paradinho de rezar. A fé que eu consigo. A história. O papel. Beleza. Gestão de itens. Patife apanha em gestão de itens no Tarkov. Patife apanha em gestão de itens no Graveyard Keeper. Imagina eu no Resident Evil 4. Eu ia chorar arrumando o meu stash, né? Mentira, me dava mó bem, mano. Encaixava os bagulhamentos. Eu ia ser um lego. Achou. É a vida. Beleza, acordamos. Deixa eu ir lá terminar minhas estruturinhas. Aqui, por exemplo, o maior problema tá sendo esses gravetinhos, né? Eles ocupam muito espaço. Então o que eu vou fazer agora com esses gravetinhos? Eu vou tirar metade deles aqui, uns 60. E vou levar eles lá pra dentro, pro baú. É isso. Essas paradas aqui eu precisava vender. Isso aqui eu creio que vai lá pra baixo também. Isso aqui eu creio que vai lá pra baixo também. Beleza. Como eu falei, então, aqui embaixo a gente vai guardar... O livro. E os frascos. Que eu acho que são coisas que eu vou usar só aqui embaixo. A estante eu já consegui construir, eu não lembro. Ah, eu não fiz os pregos, né? Deixa eu fazer os pregos lá. E a gente vai construir a estante. Vai virar a noite verdinha. E a gente tem que ir lá embaixo ver se o rato veio hoje. Eu preciso guardar o metal. Esses gravetinhos de madeira, como estão sobrando muito, eu vou guardar todos aqui. Assim como o intestino. Caralho, eu tenho um corpo lá apodrecendo. Agora que eu pensei. Não é que eu vou queimar ele, então tipo, meio que dane-se, mas... Ah, ele tá ali, ó. Rato, eu consegui a sua chave. Aqui está a chave. Ah, ele me deu uma história, nice. Até que enfim, um passo mais perto. Certo, vai você primeiro. Eles vão ver quem é o inútil. Vou arrancar aqueles holares arrangantes da casa deles. De quem você tá falando? De todos eles. Gente, aquilo ali é uma mesa de tortura. Todo mundo que mora nesse povoado maldito e todos que acham que são melhores que eu. Só porque eu... Só porque eles têm tudo e eu não tenho nada. Mas logo eu vou ter tudo. Gente, tanto faz. Acho que eu sei o que você tá procurando. Ah, o que acabou de acontecer? Parece que eu tô vivo e de volta em casa. Dadas as circunstâncias, não tenho certeza se essa é uma boa notícia. Preciso voltar e pegar o diário. Quê? Ué, será que eu tenho... Nossa, etanóis. Como é que você fez isso? Etanóis. Não sei, acabei de voltar pra minha cabana. Ótimo, eu devia estar acostumado com isso. A vida me dá limões o tempo inteiro. Você é um idiota, tão inútil, mesmo assim é imortal. Que mundo injusto. Eu te odeio. Como é que é? Eu te odeio. Deixa eu escrever isso. O coveiro não morre. Na verdade, até que sua ajuda poderia me ser útil. Até agora, a sua fuça imortal tá aqui. Decidi que não quero morrer nessa masmorra. Que masmorra? Lá em cima estava aqui antes mesmo da igreja e ninguém sabe até onde chega as profundezas. Os primeiros inquisidores lutaram contra alguma coisa lá embaixo antes do contrato antigo. Como que eu passo pra te ajudar? Tenho minhas fontes. Assim, eu sempre sei onde achar o que preciso. Neste ponto do meu plano da vingança, várias das coisas que eu preciso estão naquela masmorra. Primeiro, preciso de um balde de sangue. E cinco pregos sangrentos. Você deve conseguir achar em um dos primeiros níveis onde os pagãos foram torturados. Caraca, como assim, meu irmão? Caveiras na parede, que me dá o simbolozinho do capiroto. E caveiras numa coluna. Eu preciso de caveiras. Eu preciso arrancar as caveiras dos cadáveres. Agora eu consigo passar. Diário do coveiro, que é o que eu vou levar pro... Pro astrólogo na luazinha. Já saquei! Já saquei. Vocês sacaram essa masmorra aqui? Ela deve ser aquelas dungeon procedural. Que eu vou descendo e quanto mais eu desço, mais difícil vai ficando. Eu não... Ah, não. Então antes de... Tá. É... Preciso fazer espada e armadura. Que eu tava enrolando. Esse é o momento. Escolher o nível. Ah, é a mesma coisa. Tem níveis da masmorra e tal. Ai, aqui dá item, ó. Aqui dá loot, velho. Caraca, dá pra vir só farmar coisa então aqui embaixo. É isso? Só que se eu morro, o que será que acontece? Será que eu só volto? Foda a energia, velho. Agora, o escudo, a espada e a comida fazem todo sentido, ó. Posso quebrar os móveis aqui embaixo, ó. E aí eu ganho tábuas. Nice. Muito legal saber que agora eu vou ter, tipo, uma masmorra. Um desafio diferente pra explorar. Foda que eu... Ah, eu tenho duas cenourinhas aqui. Eu já vou até usar elas. Ai, ai. Poção de cura. Olha aí, mané. Caraca, agora virou um RPGzaço. Como assim, velho? Sementes, mano. Olha o tanto de coisa. Aqui é a mochila vazia, velho. Acabou a energia, vambora. Aqui é na base da mochila vazia com alimentos, mano. Agora a gente tem uma dungeon pra explorar. Vocês têm noção? Tá, ele quer balde de sangue e pregos sangrentos. Discutir o negócio. Eu ouvi dizer que você conseguiria arranjar umas coisas legais pra mim. Se você ouviu que eu podia fazer alguma coisa, é provável que eu possa mesmo. Mas uma mão lava a outra. Preciso de um selo real, 30. Preciso de um ingresso pro provoado, 20. Ah, tá. Entendi. Entendi, entendi. Então eu preciso achar os itens dele pra ele liberar o selo. Cara, isso aqui abre uma imensidão de coisas pra fazer. É tipo infinitas coisas pra fazer. Só a parte da dungeon aqui, filho, vai ser uma grande aventura. Eu preciso muito organizar os meus itens, mas isso tá dando luazinha. As minhas ferramentas estão todas ali, estão organizadas. Eu consigo levar itens aqui pra baixo? Não consigo, né, velho? O que será que eu coloco aqui assim, ó? Não sei também. Cara, e como um bom RPG, o nosso personagem está começando a evoluir consideravelmente. Eu tenho sementes, eu tenho geleia, eu tenho asa de morcego, eu tenho muita coisa agora. Os baús aqui das masmorras, com certeza, eu vou começar a usar pra cacete. É... Eu tô cansado, eu preciso descansar antes de mais nada. A gente vai voltar e construir a estante. É... Cara, as masmorras... Como faremos com as masmorras? É, masmorra é farm, né, velho? É entrar na masmorra. Eu preciso realmente colocar na mente agora que eu preciso construir. Mano, lá eu vou conseguir talvez metal, velho. Porque acabou o metal. Pra explorar aqui na parte superior. É por isso que eu tava tão preocupado. Isso abriu uma... Mano, possibilidades infinitas. Eu tô assustadíssimo. Como eu acho que... É... A gente já tem umas prioridades agora. A primeira prioridade é uma boa espada. Eu preciso de um pouquinho de metal de qualidade e eu já consigo fazer. Então vamos correr atrás dessa espada. Peças de ferro complexas, né? E agora eu acho que eu vou poder construir já a minha espada. Que já vai ser um avanço animal. Eu não tenho nem espaço pra guardar as coisas, velho. A gente tá nesse nível. Guarda isso, pelo amor de Deus. Deixa eu guardar a asa do bicho aqui dentro. Asa de morcego! Geleia de... Geleia! Ahn... Tem sepuma de semente também. Piaça de semente no rabo. Vamos ver se eu já consigo fazer a espada. Boa. Beleza. Essa é a minha espada agora. Dá 10 de dano no lugar de 5. Já é bem interessante. E a armadura eu construo no... Não lembro onde. É aqui? Não. É aqui? É aqui. Armadura de ferro. Eu preciso de... Peles. Beleza. Eu tenho metal básico. Eu preciso de 4 peles. Eu tenho pele! Ah, eu gastei tudo fazendo papel. Não gastei? Putz, que verda. Tá. Preciso de pele. Eu sei que tem uma pele lá no necrotério já. E aí eu vou ter que esperar 4 cadáveres mortos. É... Deixa eu guardar essa espada aqui. Depois eu vou lá no ferreiro vender essas coisas. Isso aqui eu posso guardar. Isso aqui eu acho que eu tenho como guardar aqui. Isso aqui eu também tenho como guardar aqui. Eu nem construí a estante ainda, né, mano? Mas não... Peças de ferro complexas. Tá. Essa chave, talvez eu não use ela tão cedo. Então eu vou guardar ela por aqui também. A chave do coveiro. As histórias eu tô guardando aqui embaixo, né? Eu tava guardando as coisas da igreja aqui embaixo. Mas já não vai fazer sentido. Porque agora eu preciso de um lugar pra guardar os itens da masmorra, né? Tá. Beleza. Pele. Ah, agora eu tenho um atalho. Vamos lá, rapidinho. O diário tá comigo? Tá. Porque o diário eu preciso levar pro astrólogo. Pior que esse corpo é merda pra caralho, mas... Eu não vou pensar em ganhar dinheiro enterrando o corpo, não. Ainda mais quando eu pego um corpo ruim desse. Olha, ele tem pele. Eu preciso de quatro. Eu não vou ficar enterrando cadáver pra pegar. Então eu vou esperar o burro entregar. Bom, já vou arrancar tudo, né? Já sei que caveiro eu vou precisar em breve também. Carne. A hora que eu puder vender carne, eu vou ter um monte acumulado. Vai dar um bom de dinheiro absurdo. E por último, o coração. A gente secou o cadáver. Eles entregaram o cadáver. A gente tá devolvendo nem a capa. Ah, o burro não ia vir enquanto tivesse esse corpo lá, de qualquer maneira, né? Ah, e ali, ó. E os corpos aqui geram cinzas. Ash. E certidão de ser... Eu ganho certidão de sepultamento. Eu ganho certidão de sepultamento, irmão. Oito toquinhos. Cara, eu ganho certidão de sepultamento. E vocês ainda estão falando... E daí, Patife, que você ganha... E daí que você ganha certidão de sepultamento, Patife? Eu posso cremar os corpos e ganhar dinheiro. Então os corpos que não servirem pro meu cemitério. Só que pra isso eu preciso de toquinho, né? Toquinho é foda. Toquinho é oito. Eu tenho troncos aqui? Tenho. Deixa eu colocar mais esses dois. Ah, garoto. Vamos pegar muito tronquinho agora. Ah, mas tá aí lotado meu inventário. Deixa eu guardar essas paradinhas aqui. Deixa eu tirar essas flores. Acho que é o mais inútil que eu tenho aqui por enquanto. Essas... Coração não dá pra guardar dois. Cérebro também não. Preciso preparar um lugar só pra guardar pedaços de... Cadáver, né, mano? Como é que tá de fogo aqui? Ai, mano. Tem valeta pra cacete. Sério. Queima essas valetas, pelo amor de Deus. E deixa o pãozinho fazendo aqui. Ai, mano. Eu quero mais pãozinho, pelo amor de... Ah, vai demorar agora. Eu pulo. Tá. Sal. Eu tenho sal, que eu não sei pra que que eu uso. Caiu do corpo. E cinzas também. Eu não sei pra que que eu uso. Ah, mas assim, depois eu posso levar pra estudar ela e ver se eu acho algum sentido nisso aqui, né? Guardar as flores, guardar as sementes. Caraca, muita coisa, meu irmão. Ok. O que eu tava fazendo? Nem lembro. Já tô com a mente longe. Ah, tá. Eu preciso fazer toquinhos, né? Pedaços de madeira. Eu vou fazer uma porrada, velho. Vou coimar corpo pra cacete agora. Tá, ok. Não tão... Não tanto. Ele vai dar pedra de queimar dois corpos ali. A porra é que a... Ei, sério? Caralho. Vamos dormir, descansar. Porque o bagulho está muito louco. 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 O bagulho está muito louco, 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 louco. Tá, eu ainda preciso levar cinco pães de mel pro louco, que eu tava esquecendo também. Cabela pro astrólogo, eu levei. Agora vira o diário. O pão saiu. Cadê o resto do pão? Tá aqui. Vou colocar todo o pão que eu tenho. A gente não tem nem espaço pra guardar o pão assado. Então vambora, vai. Enquanto der, eu vou cavar aqui. Acabar não, né? Cortar. Nossa, eu preciso oficialmente de uma serralherinha melhor, né? É muito lenta essa aqui, velho. Falta um só e eu como uns pãozinhos. Culinária também, ó. A parada é que eu vou ter que começar a usar melhor, né? Ai, gente. Armadura. Eu tô esquecendo da armadura. Ah, falta pele. Pra isso eu preciso do burro. Pra isso eu preciso cremar o corpo, tá? Ó, porque ele conta como um corpo ainda. O burro não vem. Faz a pira aí, filho. Ah, eu posso, inclusive, deixar vários... Ah, mas, mano, faltar um sério. Ah, tá, não. Mas eu não terminei de construir. Vamos embora, quando a gente voltar aí, tá tudo certo. Vou tentar levar uma madeirinha daqui. Ah, não, não, não. Vamos no astrólogo logo, vai. Pra me livrar desse diário. Preciso reorganizar o meu inventário. Eu tô meio confuso com o inventário ainda. Mas a gente tá fazendo muita coisa ao mesmo tempo, né? Então a gente aumentou a fazenda, tá suave. A gente conseguiu... Mano, a gente concluiu muito objetivo hoje, sério. Eu vou daqui a pouco abrir aqui, vou desmarcar tudo que a gente já fez. Vocês vão ver que a gente, mano, mandou benzão nos joguetes. Certo? E aí já vou gravar mais um episódio que vai pro ar daqui a pouco. Então não deixe de seguir a playlist pra ficar de olho sempre que tiver mais um novo episódio. Porque o próximo episódio, então, antes de abrir ele, eu vou provavelmente reorganizar o meu inventário, né? Que tá uma verdadeira bagunça. Preciso entender onde eu consigo colocar baú, onde eu não consigo. A gente precisa melhorar nossa plantação. A gente precisa... Reorganizar o inventário, arrumar a plantação e preparar outros objetivos que eu tô deixando muita coisa de lado. Por exemplo, o comerciante, eu tenho que fazer uma moral com ele, porque eu tô usando a fazenda. Isso pode virar um pepino mais pra frente. Enfim, tem um montão de coisa pra fazer. Mas vamos resolver o pepino do astrólogo. E o corpo tá queimando. Daqui a pouco o burro leva a outro. A gente tenta arrancar pelo menos a... Puta, a pele dá uma estragada no corpo. Mas se eu arrancar gordura, pele e sangue, eu acho que a gente consegue pelo menos garantir uma pontuação. Porque também a gente precisa melhorar a pontuação do nosso cemitério. A gente não pode esquecer disso. Todas as decisões têm prós e contras. A gente precisa equilibrar todas as decisões em rumo ao que a gente tá fazendo. Entrega o diário. Ótimo, ótimo. Imagine quantas coisas importantes devem estar naquele livro. Que maravilha. E ele me deu mais uma história. Há muito tempo eu não me sinto tão vivo. Certo. Como faz saber para um portal para o Morro da Bruxa? Deixa eu ver. Você precisa criar um espírito laser. Mas não sei o que é um laser. Eu sinto muito. Deve ser produzido no pedestal, em frente ao portal. Você precisa criar em duas partes. Um emissor e um cano. E aqui estão as três partes do emissor. Um espelho do orgulho, um carvão que queima para sempre e um garfo salgado. E a segunda parte? A segunda parte do texto do livro está coberta por algo pegajoso. Preciso limpá-lo primeiro. Acho que vou precisar de ácido e ferramentas de restauração para limpeza. Beleza. Onde posso encontrar essas coisas? Ele escreveu que os amigos dele acreditavam que todas as coisas poderiam ser encontradas no povoado. Não entendo disso. Mas ele escreveu que era uma alma do povoado. Para mim, soa tudo como uma ilusão. Magia. Haha, que bobagem. Se eu fosse você, começaria com algo que você pode ver. Conferiria primeiro o pedestal perto do portal. Segundo, tente chegar ao povoado e encontre esses itens. Então agora eu desbloqueei a tecnologia ácido. Deixa eu só ver o que mais. Sabe onde eu encontro? Faz muito anos que eu desisti. Só para ver se ele vai me ensinar alguma coisa sobre essas ferramentas. Tá, então não é o momento de me preocupar com isso ainda, né? Eu deveria falar com o rato. Estou com as ferramentas, estou com o ácido. Ele ainda me vende algumas coisas. Mas amanhã é dia de rezar. Apesar que eu ainda não tenho grandes coisas para fazer. Porém, como eu falei para vocês, eu queria anular algumas coisas. Então, conseguimos a chave e a fé no rato. O atalho da igreja está pronto. Falamos com o astrólogo. O óleo da roda para o burro. Aumentamos a fazenda. Fizemos o atalho subterrâneo. Entregamos a caveira para o astrólogo. E agora já fizemos a espada. Falta somente a armadura, jovens. Mas eu preciso também, ainda em off, organizar o inventário. E... A armadura aqui eu já vou colocar aqui embaixo. Conseguir peles. Então, dessa maneira, eu vou deixar aqui marcado. E para o próximo episódio, a lista de objetivos estará atualizada. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio de Graveyard Keeper. Eu estou gostando muito. Então, eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Um beijo do Patife. Até a próxima, meus queridos. E valeu. E valeu. Obrigado.